Querendo ou não, a gente começa a reagir e deve ter ficado, né, Bê? Vou botar aqui a formada sua, né, Bê? Mas só não tem as sobrinhas, não? Sobrinhas? É, sobrinhas, 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 sobrinhas. Sobrinhas, 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 sobrinhas. Ah, não falo ainda não. Tia, você não pode vir, né, tia? Ah, tia? Não, não vê a senhora. Não vê a senhora. Boa noite. E agora eu vou vomitar. Não, passei não agora.